Música Boa! Tchau de mais amor de volta para vocês Maravilhas que descem Tchau de vocês Gente, olha o chaveirinho Que eu comprei para o meu quarto Porque meu irmão Que é drone, né? Aqui Que comprei um chaveirinho E eu não sei se hoje eu vou fazer isso quem quer Vou mostrar para vocês Ainda não sei, vamos decidir Eu cheguei aqui em casa ontem Estou na minha casinha Estou no meu quarto Por um milagre Ele está arrumado Porque acho que foi porque eu cheguei ontem Minha gente Nunca vai para o tipo de um amigo secreto Eu comprei um presente Passei lá em três vezes E eu ganhei uma toalha Uma toalha Não gostaria de mais agradecer Mas eu ganhei a toalha Minha gente Olha, nunca vai para o tipo Nunca vai para o tipo mais Nunca, nunca, nunca Ai, amigo secreto Só se for a vida mesmo Ah, eu quero lazer Quero viajar Ai, gente, eu de férias Minha mãe nem levou ainda para viajar Eu queria sim Tomar um bão de piscina Uma praia Um drink Alguma coisa assim Eu vi que está chegando gente nova aqui Sejam bem-vindos Viu, aproveitem Vocês vão rir muito Ai, estou muito feliz Mula, já faz dia que eu estou de férias Tu nem tá coisa na minha viagem Amanhã eu quero seu cartão Viu, que eu vou comprar minha roupa de ano novo Gente, amanhã eu vou fazer uma escolha de look Look barato E um look caro Para vocês verem, né Que tem como ficar bonita de look caro E look barato É só a pessoa ter estilo Então Vou escolher, né E eu vou deixar aqui para vocês Para vocês escolherem qual eu fiquei mais bonita Gente, minhas coisas são falsas Mas é chique, né Vocês sabem Porque eu tenho um estilo Eu quero saber Que acampamento é esse Aqui na sala Vem Amanhã bota o menino Tudo para dormir aqui na sala Vem Antony Vão comer a pizza Que eu comprei Vão-se embora Comer a pizza Comprar Antony 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 Eita, eita, eita Não dorme não, minha gente Não dorme não Antony 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 Ó, assistindo o desenho dele Até dormir Vem, é bonitinho Vem todo dia acampar aqui na sala Botou o lençol Jogou tudo Antony 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 Cadê o bebê? Cadê o bebê? Ele assistindo Mariana Vem aqui Ai, eu tenho novidade para o povo Ai, espera, espera, espera Olha, a novidade é o que? Vai Meu alvo da copa, gente Tá quase completo Porque quem deu as figurinhas? Meu tio Lucas Alba Olha, gente Eu tenho o zero, zero Tá quase completo Meu alvo da copa Completei essa página A do Brasil Tá completa Cadê a do Brasil? Joguei eu nem mais Eita Vou gravar de novo Grava de novo Não vou gravar, não Eita Cadê, mãe? Cadê o Neymar? Cadê o Neymar? Eu queria colar ele aqui no meio O Neymar Olha o quanto de cartas Que ainda falta colar Amor Olha esse bolo Cadê? Deixa eu ver Olha pra aqui Esses bolos todinho de cartas Que falta colar, né? Gente, amanhã eu termino o meu alvo E mostro tudo pra você Gente, tô fazendo aqui umas coisinhas Que vai ter brincadeira Hoje sim Mas vai estar lá no meu canal E quando postar Eu vou falar pra vocês Pra vocês Ir lá Tchau Tchau